Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Solta o tamborzão pra brincadeira começar Ela, ela vem pro baile funk querendo nos provocar Vira a cara pra paredes e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra paredes e vira seu bumbum pra cá Tchau! Música 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 O que é isso? Obrigado! Se inscreva no canal Tchau, tchau, tchau